Além do poeirão, é buraco pra todo lado. Essa aqui é a rua C37, no Real Conquista, em Goiânia. Segundo os moradores, essa aqui foi a última etapa construída e entregue a esses homens e mulheres que vieram aqui construir sua família. Mas depois que chegaram, eles só esperam uma coisa. Asfalto. Esta rua aqui já é quase intransitável, nem um caminhão de lixo desce mais, viu? A não ser que eles reclamem. O bairro não tem nem posto policial pra chamar a polícia, que demora a chegar. E eles também já estão recebendo a visita de bichos dentro de casa. Porque o matagal aqui próximo é alto e, é claro, se não passa gente, passa bicho. E quem é que fica no prejuízo? Os moradores. Pois é, aqui já tem sete anos a gente nessa luta aqui, né? Comendo poeira, como vocês viram aí, né? E as cobras também dentro de casa, o quarto do mato, muito alto. Deixa eu mostrar aqui atrás desse senhor. Aqui já secou, viu gente? Mas aqui escorreu água por toda esta rua que é um pouco íngreme. Ou seja, quando chove, como não tem rede de esgoto, uma rede fluvial, a água acaba virando enxurrada e aumentando o buraco. O senhor tá no rumo do buraco aí. O senhor falou, eu quero falar. A chuva tá quase chegando de novo. A situação aqui é crítica. Os carros não entram e não saem na época da chuva. E agora na época da poeira, o poeirão sobe aqui. E olha, esta aqui é uma das ruas, mas no total seriam doze ruas sem asfalto. Não é tanto assim, né? Não, é muito pouco, entendeu? Pra estar sete anos na espera, sempre a mesma promessa, né? A gente já tá cansado. Eu até já tô decorado já. O que que eles vão responder, né? Depois da reportagem, sempre eles vão falar assim, ah, já tá no cronograma, até o final desse semestre já tá no projeto, vai tá asfaltado. Sempre a outra resposta já treinada é depois da chuva, porque na chuva não tem como. E nós no sofrimento. Na chuva aqui é uma calamidade total. Bem, agora nós precisamos realmente da resposta. Agora, se tá ou não no cronograma, se vai ou não fazer, se existe algum projeto, qual é a data, dia e hora, pra esse asfalto chegar aqui?